Bem-vindo de volta ao canal, eu hoje vou falar com vocês sobre saída definitiva do país. Muito obrigado pela sua audiência. Todos os dias alguém me procura para dizer ou que mora fora do Brasil, ou que vai sair do Brasil e que não sabe o que fazer, ou que está morando já há anos fora do Brasil, está com investimentos no Brasil, que não sabe como resolver e não comunicou nada, não fez nada. Sem exceção, todos os dias. Tem uma série de problemas aí. Antes de mais nada, vamos começar falando dos pontos mais complexos e os tipos de problemas que eu vejo. Para começar, vamos falar da pessoa que tem dupla nacionalidade, que se muda para um país como Portugal, Espanha, Estados Unidos, Alemanha, China, até países mais complexos como Coreia, tem gente se mudando. Esse é o primeiro mais comum, tá? A pessoa se aposenta e vai morar em Portugal, por exemplo. Toda vez que a gente estiver falando de aposentadorias ou de previdência, de pensões, o que for, a pessoa quando mora fora do Brasil e recebe um rendimento desse tipo no Brasil, ele vai ter uma retenção na fonte de 25%. O INSS, o Ministério, o governo, o órgão governamental para onde essa pessoa trabalhava vai reter 25%, senão o INSS vai reter esses 25% aí na fonte quando a pessoa reside fora do Brasil, tá? O que a pessoa faz? Para não ter essa retenção, ela não comunica a sede definitiva. E aí ela não comunica, sabe que vai ter problema com os aluguéis também. O que ela faz? Ela não quer pagar os 15% na fonte, porque o aluguel, quando você mora fora do Brasil, retém 15% na fonte na hora, recolhe ali. Não tem isenção nenhuma, é 15% do valor recebido, pum, pagou, acabou. Mas quem tem que pagar a imobiliária ou o inquilino que está lá. Para você não ter dor de cabeça, o inquilino fala, putz, isso vai ser um saco. Não, não vamos declarar isso, eu te pago por fora, deposito direto na tua conta. Aí o cara não comunica nada que saiu do Brasil. O inquilino deposita isso diretamente na conta do proprietário. Ele continua dizendo que mora no Brasil e fica sacando os valores dele de fora do Brasil. Ou seja, ele faz tudo errado. O segundo caso é quando a pessoa vai morar nesse outro país, aí com o passaporte que ele tem de lá, dupla nacionalidade, e vai lá para trabalhar. Um casal, por exemplo, que vai morar em Portugal, morar na Espanha, morar nos Estados Unidos, morar em outro país, e eles têm um passaporte desse país. Um deles dois tem o passaporte, dá direito ao outro de morar e trabalhar lá. E aí eles vão residir lá e trabalhar lá. E aí eles tinham um apartamento aqui que seja comprado, financiado ou já quitado, e alugam esse imóvel. Se ele é financiado ainda complicou mais, porque quando tem um financiamento de um imóvel no Brasil, feito por um brasileiro que mora aqui, que tem rendimentos aqui, eles têm garantias dessa pessoa. Mas quando a pessoa não mora no Brasil, esse financiamento talvez nem pudesse ter sido feito para você. Ou seja, na hora que você comunica que sai, ele talvez diga para você, bom, esse financiamento aqui não serve para não residente. Tem taxas diferentes, vamos ter que alterar o teu financiamento. A pessoa não quer complicação. Então ela aluga aquele imóvel, fala para o cara depositar o dinheiro na conta dela, mesmo problema do outro caso, do primeiro caso. 15% de imposto na fonte, o inquilino não quer pagar aquilo, porque aquilo dá trabalho. E aí ele pega, deposita o dinheiro na conta do proprietário. E o proprietário não declara aquilo, o inquilino também não, fica tudo por isso mesmo. Aí a pessoa chega lá no país onde ela vai morar, seja Portugal, onde for, e ainda arruma um emprego lá. Vai dirigir Uber, vai fazer trabalho de autônomo lá. Logo quando ele chega, a primeira coisa que a pessoa faz, vou morar em Portugal, na Espanha, ou no Canadá, tem direito à saúde pública aqui. Então vou lá me inscrever no sistema de saúde pública. Na hora que você faz isso, você declara que reside nesse país. Você está declarando residência lá. Já automaticamente você reside lá para ter direito à saúde pública do país. Muitas vezes as pessoas também descobrem que tem auxílios. Por exemplo, países nórdicos, países da Europa, vários países da Europa, dão auxílios para as pessoas que estão retornando para viver no país. Eles são imigrantes, filhos de imigrantes que estão vindo morar de volta no país. Eles dão ajudas. Mil, dois mil, dois mil e quinhentos euros por mês durante um determinado período para essas pessoas se adaptarem. E os salários são altíssimos lá, então mil euros não é nada para eles, não dá para nada. E outro caso é dos que vão para fora e continuam trabalhando no Brasil. O cara mora lá em Portugal, na Espanha, na Europa, nos Estados Unidos. Mas tem um negócio no Brasil, uma empresa, uma microempresa, uma empresa no Simples, sem saber que, por exemplo, uma pessoa que mora fora do Brasil não pode ser sócio de uma empresa no Simples. A Receita Descobrir vai jogar isso no chão, vai tirar o Simples dele, vai tirar o regime, vai pegar os últimos cinco anos, multar, pedir os impostos todos. Em alguns países chega a ser 40% a tributação sobre lucros de empresas. E aí o cara não declara o que ele ganha no Brasil, porque se ele tributar lá em Portugal, vai pagar 30%, 40% do que ele ganha no Brasil da empresa dele, que aqui o rendimento é isento. Então o que ele faz? Ele declara o que ele ganha no Brasil aqui no Brasil e declara lá em Portugal o que ele ganha lá em Portugal e ele não mistura as coisas, achando que assim está certo, mas não está. E é aí que os problemas começam. Isso não pode ser feito, é proibido, não é assim que funciona. E aí se a pessoa resolve consertar, piorou, porque o conserto significa pagar os atrasados dos últimos cinco anos, dizendo que você morava aqui e morava lá e isso é muito ruim. Vai ter multas, juros, atrasos. E se a Receita Descobrir antes de você consertar, piorou mais ainda. Multas altas, pode dar um desfalque enorme no teu patrimônio. Qual é o correto? O correto é a pessoa comunicar a saída definitiva na data de saída do país, ainda que pense em voltar daqui a dois ou três ou cinco anos. Em seguida tem que comunicar a todos os bancos, inquilino, corretora de valores que você opera, tudo. Qualquer um que vale pagar, ou que seja, tem um rendimento qualquer que você não reside no Brasil. Depois, no ano seguinte, você tem que fazer a declaração de saída definitiva, tributar aqueles valores no último ano que você teve aqui até o dia que saiu. Tributando tudo isso corretamente, você não vai ter multa, não vai ter processo, e não se envolve em crimes no país que você reside. Você está sonegando os valores que você ganhou no Brasil se você não declarar lá. E sonegar é crime. Então pense bem antes de achar que sonegar é uma coisa normal, porque não é, pode te dar uma dor de cabeça enorme. Então antes de sair fazendo as coisas, pesquisa, pergunta, consulta. Sai mais barato pagar por um planejamento do que as multas e os processos que você vai ter que enfrentar se você voltar para casa com um monte de dinheiro e não tiver como pagar. Se você gostou desse conteúdo, se você quer saber mais sobre esses assuntos, clica aí no sininho, segue a gente por aqui, que eu vou trazendo mais informações para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem comentar, faça suas perguntas aqui embaixo do vídeo, que a gente vai respondendo as dúvidas de vocês e trazendo novidades para vocês. Tchau.